Bom dia pessoal, hoje é dia 1º de junho de 2020 e esse é o nosso quinto dia de viagem E a gente chegou ontem à noite, 11 e pouquinho da noite em Curitiba A gente ficou aqui num hotel pra descansar um pouco, pra poder dirigir hoje pra Joinville e visitar nossos pais Mesmo que seja à distância E depois a gente vai deixar as nossas bagagens em casa e partir pra Balneário Camboriú pra ficar de quarentena É isso aí, agora a gente vai descer pra tomar um café da manhã, reforçado, que a gente merece também Valeu e até depois Aqui o café da manhã A Rafa tá só no primeiro pratinho ali, mas eu já vim preparado e não tem coisa melhor que um café da manhã brasileiro né É isso aí, aproveitar um pouquinho agora, valeu Esse é o quinto prato da Rafa já Não, brincadeira É a segunda só Olha a destruição do café da manhã Comer faz bem e deixa a gente feliz E aqui a vista de Curitiba É, o clima tá bom, 20 graus E daqui a gente já parte direto pra Joinville Prontinho agora Todas as bagagens prontas A gente vai começar a descer e carregar o carro Vai pra Joinville Vai deixar algumas coisas na casa da Rafa E algumas coisas na casa dos meus pais Porque o meu apartamento tá alugado Então não tem onde ir Pra gente ir na quarentena Então a gente alugou um apartamento em Balneário Pra ficar na praia, mais tranquilo E dar uma descansada aí Agora sim, pronto pra partir Carro carregado Fazer o check-out e partir pra Joinville E como não poderia deixar de ser Já avisaram pra gente que Joinville tá chovendo bastante Então, vocês sabem, né? Vindo do norte pro sul Joinville é a primeira chuva à esquerda Vindo do sul pro norte Joinville é a primeira chuva à direita Então, é isso aí Voltando pra casa No melhor estilo Joinville Com muita chuva Dizem que chuva é sorte Então a gente vai ter bastante sorte Porque amanheceu com o som Mas agora Olha só o tempo como tá escuro já Só vou mostrar pra vocês aqui Como que tá o meu Velho carro de guerra Já viu bastante bagagem aqui dentro Mas hoje tá Tá socadinho Tô socadinho Vamos ver Mas vai longe Vai longe Olha só Não cabe mais nada Atrás Então só eu e a Rafa Nossas bagagens E acabou Agora saindo de Curitiba Estamos em São José dos Pinhais Pegando a BR-101 Aqui é a BR-3 alguma coisa Aqui no Paraná E lá em Santa Catarina é a BR-101 Mas enfim É a mesma estrada Que segue pra Joinville Então a gente tá seguindo Em direção a chuva Melhor recepção impossível Em Santa Catarina Olha a chuvinha Tentei com calma Entrar aqui da serra é perigosa Então a gente tem tempo E vai com calma e tranquilo Agora a gente tem tempo E vai com calma A gente tem tempo validation Essa é uma das mais perigosas serras aqui do sul do país Pra caminhão e pra automóvel aí Sempre tem acidente e com chuva é pior ainda Então todo cuidado é pouco Agora a gente tá passando numa das áreas mais perigosas aqui Cheia de curva aí Óleo na pista, aquaplanagem Então bastante movimento de caminhão Passamos a fronteira, a divisa entre Paraná e Santa Catarina Enfim, Santa Catarina agora E aí Rafa, tu acha que nossas mães estão nervosas Pra receber a gente hoje, depois de tantos tempos? Eu acho de ti Eu acho que a minha mãe vai chorar Com certeza Vamos ver Agora a gente vai passar por Piraberaba Que é um distrito de Jai Mili E à direita aqui, onde a Rafa tá filmando É a Serra Dona Francisca Onde vai pra São Pedro do Sul Um negrinho, um afro E agora a entrada de Jai Mili E agora quase chegando da minha casa Chegamos em casa Chegando Chegamos em casa E a distância aqui E a gente chegou Chegamos em casa Apesar da distância Valeu Assim pode? Tá bonitona! Pronto, agora já falamos com os meus pais, com os pais da Rafa Pegamos mais coisas no carro E agora indo pra Balneário Camboriú ficar em quarentena Seu destino está à direita Tá gravando Então chegamos aqui no nosso apartamento da quarentena Chegamos ontem no Brasil, depois de 5 dias viajando E só pra deixar todo mundo tranquilo que a gente vai fazer a quarentena aqui E que a gente não está expondo a risco nem a nós Nem a ninguém mais ao nosso redor Nem nossos parentes, nem nossa família Nem ninguém aqui no Brasil Nem em Joinville, nem em Balneário Falando da viagem A gente levou 5 dias pra chegar em Joinville O que a gente pode tirar de conclusão dessa viagem É que o mundo mudou Tá mudando e eu acho que vai mudar muito mais ainda A gente vê... É como se fosse um filme de apocalipse Que... Tá tudo fechado Aeroportos fechados, lojas fechadas Tanto na Europa quanto aqui no Brasil E o pessoal de máscara, de macacão, de viseira Então... Tá todo mundo assustado ainda E... Mas acredito que isso logo passe E a gente consiga viajar mais tranquilos daqui pra frente É... Nosso voo originalmente demoraria Da Suécia até Curitiba Demoraria 24 horas pra gente chegar em casa Mas com todas essas alterações Meus voos alteraram muitas vezes O da Rafa nem tanto Mas os meus voos mudaram bastante E a gente levou 5 dias pra... Pra chegar em casa Mas é isso A gente chegou bem Tá tudo certo Todas as bagagens chegaram bem Nossa saúde Até agora a gente não... Não tá sentindo nada E espero que a gente não sinta Nada nos próximos 14 dias aí Pra gente tá tranquilo e... Não expor ninguém ao risco A gente passou na Suécia Na Holanda Em Lisboa Em Portugal Em São Paulo Curitiba Joinville E agora em Balneário Então a gente... Rodou meio mundo Mas a gente tá tranquilo agora E é isso aí Até mais Até a próxima Tchau 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 Tchau